E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cotec, galera, trazendo mais um vídeo aí. Desculpa aí, eu tô há mó tempo sem trazer vídeo, rapaziada, é porque o Vivo não tá vendo evento, cara. Nossa, mano, que raiva desse Fifi, mano, sem evento. E agora traz aí pra nós o evento de carnaval, né, mano? Tô aqui mostrando pra vocês aqui. Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês como funciona esse evento, recomendações e o que é possível, beleza? Esse evento funciona o seguinte, mano. Você tem três jogos de habilidade ali pra você jogar. Ele reinicia toda hora, mano. Tipo, não tem hora pra ele reiniciar, entendeu? Toda hora que você terminar ele, ele reinicia. E você vai ganhando energia, mano. As energias pra poder jogar aquilo lá. A energia carrega a cada uma hora, mano. Então você tem um estoque de 15. Então você só pode ficar mais ou menos umas 14 horas sem jogar o evento. Se você, tipo, terminar o negócio certinho. Aí com isso, você vai jogando, vai ganhando uma tal de máscaras em branco. Que serve pra você conseguir a máscara da região que você quer os jogadores, né, mano? Então, ou também serve pra alguns XP, coins, essas coisas, entendeu? Você gasta 25 máscaras, você ganha 100k de coins, entendeu? Então tá aí, mano. Essas máscaras em branco e esses jogos de habilidade. O que eu recomendo pra vocês é juntar suas máscaras e gastar no último jogo, tipo assim. Você vai ganhando essas máscaras, mano. Como vocês viram ali, eu entrei ali na hora da Itália. Tem os jogadores e pá. Se eu tiver 4 jogadores italiando, eu vou conseguir jogar o último jogo que gasta 12 máscaras, mano. Gasta 12 máscaras em branco e eu ganho 72 máscaras da Itália. Que pra me pegar ou o Balotelli ou o outro 93, eu preciso de 1.500, mano. Aí você vai falar, mas Cotia, que é possível eu conseguir? Sim, galera. É possível você conseguir sem gastar dinheiro, mano. Porque pelas minhas contas, é o seguinte. Deixa eu pegar o papel aqui, né, mano? Você vai conseguir ganhar 575 energias. Vai ganhar, então, convertendo essas 575 energias. Então, você vai ter um total de 570 máscaras. Mas essas 575 energias que eu falo, galera, é vocês vendo os dois vídeos que tem que assistir por dia e gastando 150k de ouro por dia, que é comprando aquelas outras energias, beleza? E você ganha 6 máscaras por dia também. Que isso vai dar o total, então, de 654 máscaras, mano. Aí, com 654 máscaras, a cada, tipo, uma partida naquele negócio, no evento ali, você gasta 12 máscaras em branco e ganha 72. Isso dá o total de 54 partidas. Você pode jogar 54 vezes, mano. E jogando 54 vezes, você vai ganhar 3.888 máscaras. Como o meu é da Itália, eu vou falar da Itália. 3.888 máscaras da Itália. Então, mano, eu vou conseguir pegar os 3 jogadores, cara. Então, eu acho que até que mais ou menos esse evento... Aí, galera, como você vai ganhar 3 mil e poucas máscaras aí, ó. Tem como você pegar dinheiro pra caramba, hein, mano? Então, junta suas máscaras. Depois você vê, ó. Dá pra você pegar, se não me engano, 10 milhões de coins aí, ó, mano. 10 milhões de coins. Ajuda pra caramba aí pra quem tá no novo, essas coisas, entendeu? Então, vê aí bem o que você vai fazer com sua máscara. Ó, tem a loja aí também, rapaziada. Ó, a loja aí. Essa loja aí, como sempre, né, mano? Negócio caro. Vem um ponto à direita aqui. Muito rápido, né, velho? Cento e poucos aqui. Muita gente queria ele. Mas veio aqui na loja. Então, quem é burguês não vai pagar aqui nele, né, mano? E, vamos aqui. Quem é o lança confetes, mano? O lança confetes é o quê? Você vai ter a sorte, como vocês viram naqueles jogos de habilidade, você tem a chance de conseguir um lança confete de, tipo, cor verde, vermelho. Por isso que fala qualquer. E depois você tem que comprar um confete ali, né, mano? Que é 150... 150 FIFA Points. E aí isso você pode pegar ali, entendeu? Pegar aqueles prêmios ali. E tem, mano... Tem gente que tá conseguindo isso no começo. Tá vendo aquele jogador de 88 por 5 milhão, cara. Então, se você conseguir isso de começo, até que vale a pena, entendeu? E é isso, rapaziada, mano. Você vai conseguir 3.888 máscaras da região que você escolher. É, mano. Isso pode ajudar pra vocês pra caramba aí nesse evento. Ou você pode trocar por com a XP e fazer o que você quiser, mano. Dá pra pegar muita coisa. E se você... Mano, tem como pegar o 97? Tem, galera. Mas pra isso você vai ter que ter ou 5 mil FIFA Points ou 15 mil... Eu acho que é 15 mil. Eu acho que é 15 mil mesmo. 15 mil joias, mano. Rapaz. É uma joia... É bastante joia, né, mano? Então, espero... Boa sorte pra todos vocês nesse evento. Espero que vocês peguem o que vocês precisam. Eu vou pegar aquele MD lá. Vou pegar o Balotelli. Vou pegar o Zagueiro. Provavelmente o Zagueiro eu acho que eu vou vender. Não sei o que eu vou fazer, entendeu? Mas provavelmente eu vou tentar pegar o meu foco é o MD. Porque não tem MD na campanha da Itália, mano. Então, vou focar nisso. E é nóis. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já deixa aquele like. A minha recomendação pra vocês, eu diria, mano. Que é você juntar suas máscaras. Ah, galera. Eu tava esquecendo aqui. Tem o... O... Também tem a outra parte do evento. Que é a parte... Esqueci, mano. Daquela parte, cara. Vocês tão falando. Ah, mas por que você não coloca naquela parte? É que, tipo assim, mano. Eu tinha gravado o vídeo. Somando que depois eu percebi. Que não tava gravando a minha voz. Então, infelizmente, eu tô narrando. Mas o bom é que tá sendo melhor explicado, entendeu? Tem uma parte que é que nem do evento lunar. Que, tipo, você... Se você ganhar nove partidas. Você pode abrir nove pequezinhos. Que tem a chance de conseguir três prêmios bons. Que os três prêmios bons que estão lá. Você é um jogador 88 da Itália. Vinte e cinco máscaras. Ó, essas máscaras aí eu não somei, tá? Então, é um bônus pra vocês. Vinte e cinco máscaras brancas. E o uniforme da Mila, mano. Então, eu recomendo a vocês aí. Vocês juntarem seus pontos. Tipo assim. Chegou a seis pontos. Ou junta ou tenta a sorte, entendeu? Mas eu recomendo juntar. Que você vai ter uma certeza que você vai ganhar. Então, boa sorte nesse evento. Essas são minhas dicas. E fui!